Oi gente, vocês estão preparados para assistir esse vídeo? Então já deixe seu like e se inscreva no canal! Irmã, tem gente que ainda não deixou o like! Então vamos esperar! Deixa seu like, vai logo! Já deixou? Então bora pro vídeo! Eba! Eba! Agora que eu virei digital influencer, fui convidado por esse hotel belíssimo em Paris... Mentira! Você tá aqui em casa em Guarulhos? Cala a boca! Sai! Saco! Não dá mais pra postar! Meu beijo vai te vestir Minha pegada vai fazer você domar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra iludir Yeah, yeah Yeah, yeah Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode negar o amor Só entregasse Esse planeta é de cores Não Camila, você conhece o japa? Qual japa? Aquele que te dá um tapa Oh, Camila! O que foi agora, Lime? Você viu a Maria? Que Maria! Que te joga água fria O que foi, Camila? Ai, a Lime me pediu de conhecer a Maria Eu me lutei que Maria Ela falou que ela quis te joga água fria E me molhou a toca Ah, calma, calma A próxima vez que você vê ela Você fala assim Você viu o louco? Ela vai dizer que louco Você fala aquele que te deu um soco E pá na cara dela É isso, vamos fazer Aline, você conhece o louco? Sim, o irmão da Maria A única coisa que sossegou essa garota Foi uma bela demorróida Que ela contraiu Olha só, moça É que eu tô com uma pequena inflamação Assim, um inchaço Uma protuberância Protuberância aonde, senhora? No caso é, mas... Hemorróida, moça! Mãe, você tá sem noção! E você tá sem obeira há quatro dias, Marcelina? Eu queria até ver com vocês Se vocês têm esquema de lavagem aqui Então é o seguinte Essa garota, o que ela come Dá pra assistir um container Ela tá há quatro dias sem cagar Quanto são? Quatro containers Não sei como é que eu vou fazer Sei Entendeu? Eu não sei se eu faço de repente Esquema de lavagem Você não tem esquema de check-out geral aí, não? Check-up, mãe! Check-up, check-in! Mesma merda, Marcelina O importante é fazer essa lavagem dela Onde é que eu entrego as pés dela? É de medo, é frio, Willi? Se ela não estava há quatro dias sem ir ao banheiro? Mas ela já cagou, minha filha Já cagou, esse cagou saiu fazendo estrago Laboratório é por aqui, por favor Olha como é que você fala comigo, hein? Vambora, meu filho, anda Obrigada pela gentileza Rui É bom dia? Eu vim pra ter meus exames A senhora coletou as fezes hoje? Coletei, mas dá pra falar baixo? Que isso, Dora? Aqui todo mundo faz cocô Não interessa! Pra todos os efeitos, eu não Fala mais rápido, você vê Se eu não coleto a sua língua fora Entrega essa merda logo, Marcelina Dora, minha filha Ai, meu pai Mata, dona Carminha Eu rodei a vizinhança Toda tinha a bichinha viva Do jeito que a senhora queria Ótimo Perfeito Vem Agora mata Matada? Mata, garota Eu tenho pravore de galinha, dona Carminha Não me perda senão Eu tenho medo de galinha Não vou descar a bichinha não, dona Carminha Pelo amor de Deus Alô, mãe Só pra avisar que o pote, seu cachorro Tá quebrando a casa inteira Eu tô aqui do quarto, escutando tudo Ai, meu Deus Que? Impossível Ele tá aqui comigo na casa da sua tia Ué, então quem? Eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Ei, mamãe disse que você não podia jogar videogame Ela nem vai saber Seria uma pena se ela soubesse Estou lascado Toma, cinco reais pra calar a boca Fechou Cheguei Oi, mãe Peraí Quem jogou videogame? Ué, ninguém Você jogou videogame? Não E o seu irmão jogou videogame? Também não vi Uhum Já sei Que tal Dez reais? É Ele jogou a tarde toda Que desgraça Misericórdia Uhum Vai pegar no cito Não é possível Não é possível E morreu Tipos de peidos Aquele que vem com um brinde Me caguei O helicóptero O helicóptero O bomba atômica O mortal Oi, filha Tô arrumando o teu Mamãe Olha o desenho que eu fiz hoje Cadê? Quero ver Uou Lindo, né? Que desenho lindo, filha Você é uma artista Mas quem é essa criatura Que você desenhou aí? Essa é você Gente, eu tava aqui agora Comendo o balafine Sai por um segundo E olha quando eu volto isso aqui Isso é pra você parar de me responder Ai, minha pontinha Ah, você bateu na minha netinha, né? Não, mãe Eu não tava batendo Eu só tava arrumando ela Né, filha? Uhum Não é, filha? Ela me bateu sim, vó Ah Não, mãe Não Na volta a gente conversa, hein, mocinha Dessa vez você não me escapa Ô, mãe, eu posso... Não Mãe Não Não Mãe, por favor, será que eu posso... Kira, eu mandei você arrumar essa casa? Mãe Eu fui pedir pra lavar louça? Não Fui pedir pra arrumar o quarto? Não pode Fui cogentar, passar pano no chão? Não, direto Eu posso? Pode Tá bom, então eu tô saindo, tá, mãe? Beijo, tia, mãe Eu vou chegar a umas 10 Filho, liga aí pro seu João Pergunte se ele tem pé de porco Não tem pé daqui no feijão? Pé de porco, papai Isso, pé de porco Tá bom Seu João Papai tá perguntando se você tem pé de porco Tem sim Ele tem, papai E orelha de porco? Tem orelha de porco? Tem também, viu? É impossível Ah, e pergunta se tem rabo de porco? Tem rabo de porco? Não sei o que Tem, pois E não é que ele tem? Focinho de porco também E focinho de porco? Tem sim Ele tem, papai E costela de porco? Mas eu não acredito que você tem costela de porco Tem também, viu? Seu João, eu vou te dizer uma coisa Vamos ver a pedra, viu? A verdade por que o Titanic afundou? Ô Jack Me diga a verdade, Jack Você conversa com outras mulheres? Não, Wolves Jamais Se eu estiver mentindo Eu quero que esse navio aqui afunda Você tem 40 pães? É pães ou pães? Desculpa Oi? Se fala pães ou pães? Desculpa Pães Pães É Pães É francês? Normal? Não, é português Em português Pães Não, português não Em português fala como? Hã? Em português como fala? Desculpa Eu não estou te entendendo Tá bom É o seguinte Eu vou querer São 50 É bisnagas ou bisnagas? Bisnagas Bisnagas Com acento no nagas Hã? É bisnagas Mãe Me ajuda por favor É sério O que aconteceu Marcos? Você está chorando? Pegaram meu celular Não sei onde está Se eu perdi Mas acho que pegaram Você perdeu aonde Marcos? Você saiu lá Pelo amor de Deus? Ai mãe Eu não sei Eu não sei Tenta ligar pra mim Por favor Mas conseguiu falar com alguém? Sua filha chamando Chamando e ninguém atende Meu Deus do céu Onde você perdeu isso menino? Mãe Eu não sei Eu não sei Eu estava andando na rua Fui sumiu Não sei Não sei te explicar Ô Marcos Volta nos lugares Onde tu passou Pra ver se não deixou Cair na rua Pra ver se ainda consegue Achar menino Mano Você é muito lerda Né? Como que você Mãe Se eu estou falando Com você pelo meu celular Como que eu perdi o celular? Você não está fazendo isso não Né Marcos? Você é idiota Eu estou aqui passando mal Com essa porcaria de celular Você me paga Me aguarde Sem graça Nossa Eu queria te convidar Pra sair Mas você me acha feio Quem falou Que eu te acho feio? Não acha? Ah Acho mal Quer saber Quem te falou Você é esquisito Ah é? E você também É bem esquisito Sua camisa É esquisita O seu vestido É esquisito Tem os olhos Esquisitos E a sua cara É esquisita Bom Foi que eu pedi O Uber Aí quando o Uber Estava chegando Foi que me deu desinteria Eu corri pro banheiro Aí o homem Moça Cheguei Eu disse Moça Eu estou cagando Me deu desinteria O senhor vai esperar O que é que eu canseio? Aí ele disse Você vai demorar muito? Eu disse Moça Eu não sei Eu comecei a cagar Agora Aí ele disse Não moça Você foi tão sincera Que eu vou esperar Aí o Uber Feio esperando Eu terminar de cagar Pra poder me levar Ó vó Uma mulher pagou Dez mil reais Só pra senhora fazer Fazer o silicone Ela vai vir aqui E vai pedir pra senhora fazer O que é? O silicone O silicone O silicone É pra senhora colocar Porque assim mulher A senhora já tá velha Faça assim A senhora vai ter que colocar Uns peitos É uns peitos novo Não sei Como? É uma cirurgia que tem Pra os peitos da senhora Ficar grande E duro Aí ela vai pagar Dez mil reais Se a senhora fazer Isso A senhora faz? Ela tem paga? É E eu Sempre que nem eu faço Faz? A senhora já viu Como é essa cirurgia? Não Ela tira seu peito Ela arranca esse peito aí E coloca outro Vem aqui Vem assim Não Ela vai colocar no inferno Por que moleque? Arrancar meu vejo? É A peste Pois tem que colocar Tem que arrancar Vem aqui Porque ela vai colocar outro novo É de plástico Eu não arrancar meu vejo? Vai colocar de plástico Ela pode Pra aqui não Vem aqui Vem aqui Deixa eu dizer Mas vamos fazer um acordo Bora fazer um acordo A senhora Eu vou pedir pra ela Dar cinquenta mil Aí cinquenta mil Aí fica Vinte e cinco mil Pra senhora E vinte e cinco mil Pra eu Pra ela fazer o que? Pra ela fazer Arranco não Meus peitos Vou lá Lá pra casa Da peste Não vou Vai lá Filho você pega um açúcar no seu Zé pra mim? Pai esse mundo tá um perigo Eu não posso ficar andando sozinho Eu te olho do portão Vai lá Tá me olhando pai Tô te olhando Não entra não pai Tá me olhando Tá Aqui tá Eu tô Quase chegando já Pai Ó o velho do saco aí Para pai Essas coisas Pai levaram a TV Levaram minha peruca Pai tá levando a Tônia Nossa você tá linda grávida Sim Mamãe já ama Você já tá com quantos meses? Trinta e dois semanas Trinta e dois semanas é quantos meses minha gente? Trinta e dois é quatro Vai dois Novos fora cinco Trinta e três Cinco Novos fora quatro Quatro Sei lá Tá pra maçã já né? Não Estou indo pro trabalho Vejo vocês mais tarde Pode deixar que eu fico de óleo nas crianças Subi no pé de pera Pra arrancar uma pera A pera tava pôde E eu desci com a goiaba O trem anda no ar O avião anda na linha A vaca bota ovo E tu tira leite na galinha Vou falar de novo Subi no pé de pera Pra arrancar uma pera A pera tava pôde E eu desci com a goiaba Não acredito que eu tenho um irmão gêmeo Nós não temos nada igual Eu sou legal Você é um nerd Eu sou forte Você é fraco Eu sou lindão E você é Blah A minha cara é igual a sua Mas em você não deu certo Eu vou ignorar isso Eita menino É chocolate Eu gosto De chocolate aí Eu gosto Sabia que se eu tivesse Um chocolate desse bem aí Eu ia partir contigo Metade e metade pra cara Tá bom Deve tá muito gostoso Isso aí né não Verdade Tu sabia que a sua mamãe Já fez foi comprar Um desse bem pra mim E não faz mal pra mim não Isso aí faz não E faz muito bem Isso aí Então menino Me dá um pedaço aí Só um pedaço Deve ser ruim Não cara Não O que que tu tá fazendo O que que tu tá fazendo Não Ele não gosta do Bill Ele não gosta Ele faz coisa não Ah Fui chamada Oh vizinho Bate o pisar aí Do Bora Biu Bate aí O pisar do Bill O pisar do Bill É aqui o Bill Bora O filho Vai na sua Aqui pra mamãe Comprar dois peitos De frango Sem osso Dois peitos De frango Sem osso Guardou Guardei Dois peitos de frango Sem osso Dois peitos de frango Sem osso Dois peitos de frango Sem osso Ô moça Me dá dois peitos Sem frango moça Mamãe O que foi? Por acaso acharam 10 dólares? Eu não Ele tava com mais cara De culpado Do que o O.J. Simpson Dro Estava caído na escada Estava caído na escada Garoto Se eu soubesse onde eu perdi Eu ia lá buscar o dinheiro Eu devia te cobrir De chupapo Da próxima vez Que você achar dinheiro Nessa casa Melhor avisar Tá entendendo? Sim senhora Que bom Os 10 dólares São meus Já avisei que vai dar merda isso Me dá meus 10 dólares Eu gastei Ah não Meleca Você Me deve 10 dólares Por favor Some da minha frente Some Some Acredita que Meleca 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 Meleca